Fala pessoal, beleza? Hoje trago um vídeo rápido e informativo sobre o grande desconto que está rolando no site do Tom, onde os modelos de máquinas estão com um desconto exclusivo de 20% off, e é por tempo limitado. Essa oferta inicia hoje, dia 16 de 1 de 2024, o dia que este vídeo está sendo gravado e postado, com a duração que vai até o dia 18 de 1 de 2024. Caso você esteja acompanhando o vídeo após esse período, não se preocupe, eu irei disponibilizar outro cupom com desconto, seja qual for a máquina e o plano escolhido. É só conferir os links na descrição e aproveitar todos esses benefícios. O BBB24 começou e o Tom possui parceria com o programa, e por esse fato o Tom está disponibilizando esse super desconto de 20% em todas as maquininhas. Isso mesmo que você leu, preço baixo e taxas baixas nos seus planos. Em especial com o plano Tom Brother, que já vou te mostrar os valores aplicados para as vendas. Só reforçando que você tem uns 20% de desconto mais o desconto do cupom do canal, caso você não tenha entendido. Agora vamos conferir a tabela e as máquinas com os valores para que você faça a escolha certa, pois você precisa se atentar para o plano que exige faturamento mínimo. Eu vou te explicar agora. Para quem ainda não conhece os modelos de máquinas aqui do Tom, você encontra a T1, que é um modelo de entrada e mais básico. Ela necessita do pareamento com seu celular para que as vendas sejam realizadas. Temos a T1 chip, que também é um modelo de entrada, porém mais completa, por apresentar conexão própria por chip e Wi-Fi. E o seu custo é bem acessível também, para quem optar por ela. Temos a T2, que é um modelo intermediário. Também possui conexão própria e não necessita conectar o seu smartphone. É um modelo mais resistente que as máquinas anteriores, e seu chip de dados apresenta conexão mais rápida. E para quem possui um faturamento maior e busca os modelos completos, você encontra as máquinas Tom T3 e Tom T3 Smart. Máquinas que possuem conexão própria, vem com bobinas para impressão do comprovante, aceita QR Code Pix direto na máquina e o pagamento por aproximação NFC. São máquinas ideais para ficar no seu estabelecimento, com destaque maior para a T3 Smart, por possuir o sistema Android, e é a única que possui o chip 4G. Nenhuma das máquinas precisa fazer recarga, e todas aceitam pagamento por QR Code, exceto a Tom T1. Vamos conferir agora todos os valores com desconto máximo nos planos. Um detalhe importante para quem não conhece os planos do Tom, são que, nos planos básicos e mega, você não necessita de faturamento mínimo. No plano básico, as taxas são mais altas, e no mega, as taxas são intermediárias. São bem mais acessíveis. E com o plano Tom Brother, você tem as melhores taxas entre todas, porém, é necessário um faturamento mínimo de R$ 2.000 no mês, para você utilizar as melhores taxas da empresa, como você está vendo aí na tela agora. Nessa outra tabela, encontramos todos os planos e máquinas. Virei da foca em especial para o melhor plano, que é o Tom Brother. Note que se escolher a máquina de entrada Tom T1, seu valor normal era de R$ 106,80. Com desconto de 20%, passa a ser de R$ 85,20. E mais o desconto incluso do canal, passa a ser de R$ 80,94. Já ter um chip estava por R$ 190,80. Com desconto de 20%, fica R$ 152,40. Mais o desconto do canal, fica por R$ 144,78. A T2 custava R$ 286,80. Com desconto de 20%, fica R$ 229,20. Com desconto do canal junto, fica por R$ 217,74. Já a T3, antes estava, por R$ 394,80. Com desconto de 20%, fica por R$ 315,60. Com desconto do canal, passa a ser R$ 299,82. E o melhor modelo, que é a T3 Smart, antes custava R$ 478,80. Com desconto de 20%, fica por R$ 382,80. Mais o desconto junto do canal, fica por R$ 363,66. E todas as máquinas podem ser parceladas em 12 vezes. Você conta com frete grátis para todo o Brasil, além da garantia vitalícia que não expira. Então aproveita o quanto antes as ofertas promocionais. O link com o cupom você encontra na descrição e no comentário fixado. É só conferir. Espero que o conteúdo tenha ajudado da melhor forma. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí